Pacientes com hepatite C vão ter acesso a um novo tratamento pelo SUS ainda este ano. A medicação tem uma taxa de cura de 90%. A duração do tratamento cai de 48 semanas para 12. Cerca de 500 milhões de reais vão ser investidos no primeiro ano, o suficiente para atender 15 mil pacientes. O Brasil é um dos primeiros países a adotar a nova tecnologia na rede pública de saúde com acesso gratuito. A hepatite C é transmitida pela transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, alicates de unha, agulhas para tatuagens e pírcings.